Música Localizado entre o setor Santo Hilário e o recanto das Minas Gerais, o residencial Havaí fica na região leste de Goiânia. O bairro existe há quase 10 anos. A prefeitura asfaltou boa parte do bairro. Ficaram dois pedaços de rua. Uma é essa aqui, a H03, que tem cerca de mil metros. E lá na frente, a H01, que tem menos de 500 metros. O problema aqui é que quando chove, essa rua vira um lamaçal. Como a gente pode ver que ainda tem algumas poças, como não tem rede de esgoto, parte da água das casas vem parar aqui na rua. E os moradores vêm cobrando da prefeitura uma solução para esse problema que já vem durando muito tempo. Essa rua, por exemplo, aqui não tem saída. E aí quando chove, isso aqui fica tomado por lama. E os moradores já buscaram, junto à prefeitura, uma solução para o problema. A prefeitura foi exigindo muitos estudos, documentos e tudo mais de vocês, mas até agora o asfalto mesmo nada, né? Infelizmente, pelos anos que nós estamos aqui já, já são mais de 10 anos que nós moramos aqui e vivemos com essa calamidade. Já buscamos vários meios já para a gente poder estar, pelo menos, solucionando isso. A primeira briga na prefeitura foi em relação ao quê? Bom, a primeira briga foi em relação a uma curva de nível, porque não tinha escoamento dessa água aqui. Foi solicitado pela prefeitura e foi entregue na prefeitura. Que nós mesmos custeamos isso para ser entregue na prefeitura, para poder fazer o asfalto aqui. Quando chove, isso aqui fica tomado pela água, não tem galerias pluviais, não tem para onde a água escoar. E vocês estão dispostos até mesmo a ajudar a custear parte dessa implantação de galerias aqui? Sim, isso aí foi até passado para a prefeitura, que nós custeamos aí, pelo menos, uma parte disso aí, que talvez não conseguimos tudo. Mas se a prefeitura entrasse, pelo menos, com a infraestrutura para poder fazer essa água pluvial aqui, nós estaríamos dispostos a isso mesmo. E ficaram só esses dois pedaços de rua sem asfalto? Só esses dois pedaços de rua sem asfalto aqui. E na prefeitura, eles falam o quê para vocês? Que chovendo, não tem condições, agora está sem material, a prefeitura não tem material para custear esse asfalto, nem fazer água pluvial aqui, as galerias pluviais. E outra coisa que eles falam também, que toda vez que nós falamos, nós vamos resolver, calma, tenha paciência. E só tem 10 anos que nós estamos esperando isso. E a situação que a gente vê aqui, como não tem saída, não tem queda d'água, quando chove, conta para a gente como é que fica isso aqui. Lama a sal total. Para entrar na residência, não tem como. Vira lama mesmo, os carros chegam a patinar. As crianças sofrem muito, por quê? Então isso aqui fica tomado por lama. Tomado por lama, tudo, tudo, as portas das casas e tudo serve de lama, 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 só lama a sal. Porque aí não tem para onde a água escoar, aí tem que esperar secar, né? Aham, tem que esperar secar e tudo. E as crianças nossas aqui sofrem demais. Todas têm bronquite, têm asma, por quê? Por uma providência tão simples de ser tomada, que é o asfalto, e não passa o asfalto para solucionar o nosso problema. E nessa época aqui é a poeira, né? A poeira, só pó, e o pó invade tudo. Esse senhor que estava aqui, que é morador aqui, chega aqui por gentileza. O senhor mora aqui há quanto tempo? Nove anos. Nove anos, desde o início do projeto aqui. São dois pedaços de rua e vocês não tem nem como ficar fazendo calçada, investindo em nada, porque vocês não sabem quando é que o asfalto vai chegar. Não sabemos, porque toda vez que vem alguém aqui, o asfalto está esperando entrar seca para poder mexer no asfalto. Aí entra seca, acaba seca, entra as águas de novo e nada sai. E aí vocês têm que conviver aqui na porta aqui do senhor, a terra, né, que vocês ficam tentando aqui evitar que entre em casa, mas é difícil. É, pôr no brito na porta para tirar a lama, é tentando ver que você pode sair de carro na rua, que a hora que você entra para dentro de casa, você leva a lama tudo para dentro da garagem. Aí você vai gastar um rio de água para poder lavar o barro. E aqui, como não tem galerias pluviais, a água da chuva fica toda, né, aqui na rua? Aqui ela não vai nem para um lado nem para o outro. Ela importa aqui até secar. Então aqui, além do asfalto, tem que fazer uma boa galeria pluvial aqui? Exatamente. Tem que fazer uma galeria para a água escoar para algum lado. Promessas aqui já foram muitas? Já teve várias promessas, mas ninguém cumpriu com nada. Nós estamos praticamente abandonados aqui. E nossos impostos estão pagos em dia, todo ano nós pagamos. Porque eu acho que o imposto que a gente pagava é para votar em retorno para o bairro da gente. Nós não temos nenhum benefício aqui até agora. Mas já vieram técnicos da prefeitura aqui, pelo menos para olhar o problema? Já veio aqui, já mediram, já piquetaram aqui, até que pava e já veio aqui tentar fazer uma limpeza na rua, tentar tirar a queda da água, mas não conseguiram tirar. E aí o problema é esse aqui agora, né? A época de seca é poeira, chuva é lama. É lama. Quando é lama é poeira. Nós estamos aqui, como diz, isolados há nove anos aqui. Então essa é a situação aqui do Havaí e a gente fica pensando o seguinte, quando está chovendo, os moradores para sair de casa, como é que fazem aqui? Tudo alagado e fica difícil de sair, fica difícil de entrar. Na hora que chega lá na esquina, lá já olha, a pessoa não sabe se vê entregas então de correios. Várias vezes já vi voltando e por causa, devido a lama que estava aqui, o caminhão não passa, ele não passa aqui, então eles voltam. Aqui, por exemplo, a gente vê, né, que quando chove, certamente a água, a lama, entra para o quintal. É, ela chega a entrar. A minha casa é aquela ali, ó, ela fica toda tomada. A caída desse terreno, ela toda para lá, ela fica toda tomada de água ali. Teve uma época que foi tanta água que chegou a entrar lá na porta, lá e eu fiquei achando que ia ir lá para dentro. Se não fizer galerias pluviais aqui, não vai resolver o problema, né? Não pode colocar o asfalto sem as galerias. Isso não é possível, devido ao escoamento da água. Tem que existir o trabalho da drenagem dessa água. Sem ele, não é possível asfaltar, porque não tem como escoar essa água. E essa queda da água, ela tem que ser feita para um local? Para que lado? Qual a sugestão dos moradores aqui para a prefeitura? É possível nesse sentido da rua, no sentido da queda da água. Jogar a queda da água nessa direção? Nessa direção, é possível isso. Agora, basta, então, boa vontade do poder público? Boa vontade do poder público. O custo não é alto, porque é em torno de 1.200 metros só de rua para serem asfaltadas. E isso é possível porque o custo é baixo. Quanto é que vocês pagam de IPTU aqui? Em torno de R$ 600,00. A dona Sebastiana, que também é moradora aqui do bairro, é uma das sofredoras, na verdade. Com o barro, com a poeira. Agora, nessa época, é o pó. Eu fico bem na esquina, quando faz a virada ali, o pó vai tudo lá para casa. Agora, quando está chovendo, a gente pode imaginar o que desse bairro aqui? Nossa, isso aqui vira só uma lagoa aqui, e o barro descendo junto, e o pessoal daqui, tudo é uma dificuldade para entrar nas garagens, porque vira só barro. Nessa época, é poeira? É poeira. Quando vem a época da chuva, é o barro. E é barro grosso mesmo, não é pouquinha coisa, não. É muito barro mesmo. Aí, a lama chega ao ponto de entrar nas casas? Aqui, ó, né? Fica do jeito que o pessoal, tem hora que chega, não pode entrar. De tanta água aqui, desce e barro junto. E assim, promessa de asfaltar isso aqui, já foram muitas? Dizem, tem anos que tem promessa, dizem que quando tivesse aqui umas quatro casas por aí, que ia asfaltar. Mas olha o tanto de casas aqui. H3 está toda habitada, né? Está, toda habitada, né? E aqui está esse pedaço aqui, só para nós, o sofredor aqui do bairro. Aqui, na H1, dá para a gente perceber, dali para a parte de baixo, é toda pavimentada, todas as ruas são asfaltadas. Mas, daquela ponta para cá, é onde tem esses dois pedaços. Então, tem esse pedaço aqui, que é H1. Inclusive, a gente vê restos de materiais de construção, que os moradores jogam para tapar buracos aqui na rua. Segue aqui também, até aquele lote lá em cima, é a H1. Agora, a H3, essa aqui, estão somando os dois pedaços sem asfalto. Isso aqui não dá nem 1.500 metros. É justamente isso aqui que os moradores do residencial Havaí estão cobrando. A construção de galerias pluviais para que a água da chuva tenha uma queda e desça para a parte baixa e também o asfalto aqui nesses dois pedaços de rua.